Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Alguns materiais chegaram no site da Amazon, boas surpresas inclusive, e temos também os projetos que estão em financiamento no Catarse. Eu vou deixar tudo devidamente linkado na descrição desse vídeo, se você for fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal. E falando em comprinhas, tá rolando a mega oferta Amazon Prime. Eu já fiz um vídeo que eu soltei a meia-noite, né, comentando sobre essa promoção, e eu também coloquei na descrição desse vídeo, e vou deixar também nesse daqui, as pastas que eu criei lá na página do Central HQs no site da Amazon, tudo organizadinho ali, com quadrinhos com 30% ou mais de desconto, que eu acho que aí sim, né, vale a pena você dar uma atenção para aquela publicação que você já estava almejando. De qualquer forma, se você for fazer essas comprinhas, repito, faça aqui pelos links do canal, beleza? Vamos iniciar, galera, por Indians, A Sombra Negra do Homem Branco, material da QS Comics, que está com um catálogo realmente muito interessante, obra de Tiburcio Auger, Paul Gastini, Christian Rossi, Matthew Lafrey, não sei como pronuncia, mas enfim, material que tem 136 páginas, capa dura, ainda não está cadastrado o preço dessa publicação. Na sequência, nós temos Pipoca e Nanquim, com a coleção Crepax, a Astronave Pirata e outras histórias. Edição de volume único, trazendo aí Guido Crepax, italiano aí, que é considerado um dos grandes mestres dos quadrinhos, material que tem 412 páginas, capa dura, está com 30% de desconto, saindo por R$ 139,93. A capa da edição está bem bonita, né? Agora vamos com mais uma edição de Creepy Apresenta, Steve Ditko, publicação que vai trazer Art Goodwin nos roteiros, e o criador do Homem-Aranha, do Doutor Estranho na arte da publicação, material da editora DeVir, com 136 páginas, capa comum e preço de R$ 85,00. Lembrando que a editora DeVir já lançou dois outros Creepy Apresenta, um do grande mestre Bernie Wrightson, e outro do grande mestre Richard Corbin, que inclusive vai ter resenha aqui no canal Central HQs, do Bernie Wrightson, eu já gravei. Vamos agora com o Tesouro do Cisne Negro, material de Paco Roca e Guilhermo Corral, material que tem 224 páginas, capa dura e o preço de R$ 169,00. Mais uma edição da editora DeVir, trazendo aí esse grande quadrinista espanhol para o Brasil. Chegamos agora em Asterix Omnibus Vol. 1, que de Omnibus não tem nada, mas eu já vou falar sobre isso. Edição de René Goscini com Albert Ilderzo, material da editora Record, com 152 páginas, capa dura e o preço de R$ 189,90. Bom, isso aqui de Omnibus, obviamente, como eu disse, não tem nada, né, galera? Ainda que tenha o formato europeu e tal, e os Omnibus estejam na moda, 152 páginas e ser chamado de Omnibus é para zoar a cara do leitor. São apenas três álbuns compilados dentro dessa edição. Se fosse, no mínimo, seis, oito, até dava para relevar, né? Nós tivemos já edições tão grandes, em termos de formato, nas dimensões aqui, ó, 20,5 por 27,5, que tiveram muito mais páginas, 400, 500 páginas. Então, não dá para aceitar isso aqui como um Omnibus, né? A não ser só como status, né? Aquela coisa para inglês ver. Eu, particularmente, achei bem patético chamar essa publicação de Asterix Omnibus, né? Mas, enfim. Vamos agora com o grande almanac Disney, volume 30, uma publicação que tem 192 páginas, da editora Kulturama, capa comum, e o preço de 399 reais. Com certeza está errado, né? Eu acredito que seja 39,90. Deve ser isso. Não pode ser esse preço aqui. Senão, tá, aí virou zoeira, né? Vamos agora com Spider e seus amigos espetaculares. Meu primeiro quadrinho de Steve Bellingen e aqui a tradução de Ariel Aires. São 32 páginas da editora Excelsior, capa comum, e preço de 19,90 reais. Darumá Perseverança, de Monji Han. Publicação da editora Pitaia, com 224 páginas, capa comum, e o preço aí de 59,90. Nova editora aí, lançando quadrinhos, será, será? Vamos agora com Avatar, o último mestre do ar, A Fenda, da Niquelon, editora Planeta. São 240 páginas, capa comum, e preço de 62,90 reais. Três contos do Machado, publicação da editora Miolo Mole, mais uma editora lançando quadrinhos. Temos aí Machado de Assis, o grande escritor brasileiro, talvez o mais importante, com Massanori Ninomia, e Caeto, na arte da publicação. Caeto já é famoso, tem grandes obras, inclusive. 64 páginas, com capa comum, e ainda não está cadastrado o preço da publicação. Meu Melhor Amigo, o Imaginário, um livro para quem ainda não tem um melhor amigo. Material com 40 páginas, da editora Rossitec, capa comum, e preço de 44 reais. Com os mangás, nós temos Blank Canvas, volume 1, material de Hakiko Higashimura, publicação da editora Devir, com 150 páginas, capa comum, e preço de 40 reais. Segundo volume, de Bokurano, eu vou fazer a resenha já nessa quinta-feira do primeiro, material de Mohiro Kito. São 216 páginas, da editora Devir, material que vai ser concluído em 11 volumes, e preço de 40 reais. Finalizando a parte da Amazon, House of Five Leaves, volume 3, de Natsumi Ono, publicação também da editora Devir, com 224 páginas, capa comum, e o preço de 40 reais. Eu tenho resenhado as edições de House of Leaves dentro do quadro Central Resenhas. Agora, vamos com as publicações e financiamento no Catarse, iniciando com o terror universal da tábula editora. Meta flexível de 3.500 reais, 18% financiados, e restam 26 dias. Grandes nomes dos quadrinhos, aqui tem que ser um grandes, né? Grandes nomes dos quadrinhos, reunidos em uma HQ com 260 páginas de puro terror. Vamos descer aqui pra ver. Arte bem bonita, inclusive, essa daqui, aqui, ó, Shimamoto, Colinha, HDR, Jordi, Gico, olha, o Buquemi, Bártolo, de Rosa, 32 histórias, aqui a capa da edição, que inclusive tem a opção também, né, em pré-venda no site da Amazon. Eu até mostrei no vídeo anterior desse quadro de lançamentos e quadrinhos em pré-venda. Aqui, ó, os brindes, as recompensas aí do lado direito, olha só. Porra, que arte, hein, meus amigos? Bonito, hein? Aqui as histórias, são 32, né, com as equipes criativas, compiladão aí, que deve ser histórias antigas e histórias novas. O próximo é Humanity Lost, da Fantastic Hub, publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 21 mil, 55 dias restantes. É uma obra das mais aclamadas da ficção científica e horror cósmico nos quadrinhos. E, galera, eu financei esse projeto aqui porque eu achei realmente muito interessante com uma arte avassaladora. Após 400 anos, a humanidade se perdeu e o que restou dos humanos não passa de uma caricatura macabra do apogeu do homem. Vocês vão ter a sinopse, tá? Tem até um videozinho aqui. Olha só, os apoiadores, né? O Fórum do Conan, Explorando Segredos e Mistérios. Uma edição realmente muito interessante, galera. olha só. Olha que arte linda. Ah, muito, muito legal, hein? Particularmente, não conhecia esse quadrinho, como é a série. Mais arte para vocês. Olha isso. Muito da hora. para quem gosta de ficção científica, acredito que seja um prato cheio, né? Olha só. 170 páginas de quadrinhos, formato 17.78x25.4, capa cartão 300 gramas e papel poché 120 gramas. Olha só o autor. Depois vocês olham ali com mais detalhes, tá, galera? Vamos com Necron, os números esgotados da Thay Editora, meta flexível de 20 mil reais, 3% financiados. Quatro números de Necron irão voltar dos mortos. Aproveite agora, ou... Eu já fiz resenha de todas as edições de Necron. Aqui nós vamos ter os volumes 3, 4, e o 10, e o 11, tá, que estão esgotados. Recomendo vocês assistirem as resenhas que eu fiz. Eu realmente gosto da publicação. Sei que não é pra todos os públicos, mistura o terror com o erótico, com o bizarro, com o violência, formato italiano, né? Edição aí que é escrita e desenhada pelo Magnus com capa cartão e miolo offset 80 gramas com 116 páginas em preto e branco. Aqui é a capa das edições que estão esgotadas. Adiante com o Xalaça, o amigo do imperador da Mamembe Livros, o amigo do imperador de André Diniz e Antônio Eder. Material que tem a meta flexível de R$ 8 mil, 29 dias restantes. A história que não contam nos livros de história. Aqui nós temos o projeto, uma arte caricata, né? André Diniz, particularmente, é um quadrinista que eu gosto bastante. Mais um pouquinho aqui da arte, olha só. Orçamento, eu só quero ver aqui se tem número de páginas, essas coisas. Ah, tem aqui, ó. o formato popular com capa cartão e miolo em papel pólen 80 gramas no formato 16 por 23. Mas não tem aqui exatamente o número de páginas, né? Algo que particularmente eu acho que é importante constar de uma forma bem clara ali, né? Para o pessoal visualizar. No andar de baixo, material de Cecília Ramos, publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 35 mil. bateu fácil, já com 166%, restam 40 dias. Três contos de terror em quadrinhos ambientados dentro de casa. Vamos ver aqui mais detalhes. Um pouquinho da arte, da publicação, olha só. 108 páginas ou 128 se batermos a meta estendidas de ter um quarto conto. Páginas coloridas, papel offset 120 gramas, capa que brilha no escuro na primeira e na quarta capa. Legal. Orelhinhas, ó. Formato 16x23. Esse projeto aqui foi sucesso absoluto, né? Olha só. Os profissionais que estão envolvidos. Depois vocês olham aí com mais detalhes, beleza? Vai ser épico de Tiago Krenin. Meta flexível de R$ 1.800,00, 77% financiados, restam 10 dias. Tiesco e Anaju saem de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com destino a CCXP24. Mas não vai ser muito fácil para chegar lá. Aqui nós temos o projeto, olha só. Uma arte também numa pegada de desenho animado, 36 páginas em preto e branco, papel offset 90 gramas e capa colorida em papel cartão 180 gramas no formato 16x23. Aqui o autor. Do lado direito, as recompensas. Protocolo Gênesis edição número 2 do Antônio Molina Neto. Meta flexível de R$ 4.500,00, 26% financiados. Lara e Ramiro são caçadas pelas ruas de uma São Paulo também habitada por híbridos e monares. Vamos descer aqui para ver mais sobre o projeto. Olha só. Opa, deu um salto aqui. Vamos voltar. Uma história de quadrinho de ação e espionagem. É a história que vai ter seis edições, cada uma contendo 24 páginas, formato americano, colorida, capa de 170 gramas e miolo de 115 gramas em papel cochebrilho. Aqui, alguns personagens, uma amostra da edição, a sinopse, um pouquinho da arte. Olha só. E as recompensas ali do lado direito. Ao Negro Comics de Clio Editora, meta de tudo ou nada de oito mil reais, sessenta dias restantes. Um marco histórico que moldou a representatividade negra nos quadrinhos. Aqui nós temos o projeto. Olha só. Algumas artes. É uma edição com caráter mais histórico, né? Aqui sobre os artistas. Orrin C. Evans, John Tihel, Cooper, George J. Evans Jr. e assim por diante. A edição aqui, ó. Não achei o número de páginas. Ah, tem aqui assim, ó. Formato 17 por 26, pólen natural 80 gramas, miolo 51 páginas coloridas e 13 páginas em preto e branco com capa cartão 300 gramas. Interessante o projeto aqui. Revista OK de quadrinhos número 11 de Jimmy Russ. Meta flexível de dois mil reais, incentivando sonhos e produzindo HQs. Vamos descer aqui um pouquinho mais para conhecer o projeto. Aqui a capa da edição número 9. Olha só. O orçamento, mas não tem número de página, não tem muita amostra de arte. Acho que tem mais uma apresentação melhor aqui. O Mundo Pai de Égua de Arthur Conan, de Robson Maroni. Meta de tudo ou nada de 12 mil reais, 55 dias restantes. Um livro, Pai de Égua, a visão de um menino autista sobre os seres fantásticos do folclore amazônico. Aí o projeto, mas também um projeto um tanto pobre na apresentação, não tem número de páginas, não tem nada, né? Nem a mostra de arte, ainda que a capa já indique, né? Que vai ser com essa pegada mais de desenho animado, enfim. Podia ser um projeto melhor apresentado. Finalizando esse vídeo, nós temos a Daggio reedição especial do Felipe Canho. Meta de tudo ou nada de 12 mil reais, 53% financiados, restam 25 dias. Eu fiz resenha dessa publicação, ela saiu pela editora da VEC. Você sonha, a gente compartilha a nova edição da premiada HQ sobre o app que posta sonhos online. Aqui nós temos uma amostra da arte, da publicação, olha só. Gráfico inóvel, são 112 páginas coloridas, formato padrão americano, história completa. Então nós temos aí uma edição colorida. Bem bonito, né? Trabalho artístico bem legal. Recomendo vocês assistirem a resenha que eu gravei dessa publicação. Bom, galera, então basicamente é isso daí, tudo devidamente linkado nesse vídeo, na descrição, melhor dizendo, né? E lembrando vocês que está rolando a promoção de mega oferta da Amazon Prime. Também vou deixar na descrição ali as pastas, tudo certinho, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!